Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Vou demonstrar para vocês aqui agora uma retexturização que eu fiz, tá? Uma nova retexturização das máquinas arcaders do jogo, que são os tradicionais fliperamas, tá? Ao lado da casa do Sidney, eu adicionei quatro máquinas originais do jogo, tá? Para ficar de fácil acesso para vocês que quiserem testar e ver, tá? Já vai vir incluso essa modificação no mod. Então é somente você terá que adicionar na pasta do modloader, que é o modloader. E ele já vai carregar automaticamente. Aumente a prioridade para que sobreponha qualquer outro tipo de modificação. E vocês já vão ter, iniciar um novo jogo, que vocês terão as quatro máquinas aqui do lado, aqui no bacon, de fácil acesso, tá? Originalmente a gente conhece mais as três máquinas, né? Tem quatro máquinas, duas repetem as texturas, né? O próprio jogo repete. Essa daqui com essa outra daqui. Ela repete. Só que uma dessas máquinas adiciona, em vez de ser a textura Space Monkey, né? Que ela repete. O jogo não é o Space Monkey. O jogo é uma de nave interestelar. Que tem aí dentro também nos jogos, dentro da casa do Sidney, no videogame lá da televisão. Então, como vocês podem ver a textura da máquina, eu mudei e coloquei aqui uma textura de uma abelha, tá? Originalmente eu mudei tudo aqui, ó. E quando você vai jogar, eu criei esse nome aí, abelhudo, o nome do jogo, fictício. Tá? Então, pontuação, tudo em português aqui, ó. E quando você jogar, o formato é o mesmo do que o original. Eu só mudei as texturas, ó. Você é abelhinha e tem que catar as flores, né? É como se eu tivesse remasterizado. Mas o sistema do jogo é o mesmo que o original. Você pega as flores e não pode encostar nos espinhos. E também tem que pegar todas as flores, sem deixar passar nenhuma, antes que o tempo acabe. Tem que ir devagar, porque senão você sobe muito rápido e acaba metendo a cabeça da abelha nos espinhos. Aí você pode acabar morrendo e virando o anjinho aí. Ó, opa! Quase, ó. Tá vendo? Olha, ó. Aí você vai passando as fases, ó. Tá vendo? Então, eu deixei bem legalzinho, tá? Pra vocês poderem se divertir aí num... Em algo mais atualizado. Repare. Ó, morreu, ó. Ele vira um anjinho com a auréolia na cabeça. Conforme você passa as fases, vai ficando mais difícil. Vai aparecendo mais espinhos em locais de difícil acesso para pegar as flores. Né? A abelhinha bater nas asas. Bem legalzinho, ó. Ó, ó. Morreu. Quando ela morre, ela reaparece ao lado da planta que você não pegou, né? Ela costuma aparecer. Vai ficar bem legal. Eu achei que ficou... Aí morreu. Tem que ter uma condenação motora... Grande nisso aqui. Pra você poder... Tentar... Sincronizar com o peso do jogo. E por aí vai, ó. Vai indo. Vai indo até o máximo de levels aí. Você conseguir chegar. E já foi. Deixa eu morrer ela aqui, ó. E acaba. As bordas agora eu aumentei. Coloquei como se fosse monitor de... De LED. Tá vendo? As bordas pretas da tela. Tá? Tirei aquelas coisas antigas, ó. O próximo aqui, ó. É a versão do Rick Immort. Que eu adaptei. Tá? Mas o sistema do jogo é o mesmo. É uma navezinha. Que você atira. E tem que desviar dos tiros dos alienígenas, né? Vai pegando aqui os novos efeitos de tiro. Ele aumenta a velocidade do seu tiro. E também aumenta a velocidade do tiro dos alienígenas. Tá vendo? Esse eu acho que é até mais fácil, né? Só não pode deixar... Não pode deixar eles passarem de você. Porque senão... Você acaba retirando os seus pontos. Cada nave que vai passando. Olha. Tá vendo? Esse daqui já é mais fácil. Esse daqui do alienígena aqui, ó. E ali é a nave do Rick Immort. Ali, ó. Tá? E só vai ter o trabalho... Depois que você pega aqui os tiros automáticos... Só tem o trabalho só de desviar dos tiros mesmo. E aí você vai indo, tá? Os efeitos todos novos. Os tiros... Deixa eu explodir ele aqui pra vocês verem. É a mesma navezinha, tá? Então o máximo que deu pra me caprichar eu fiz aqui. Tudo em alta definição, ó. Próxima máquina aqui é... Eu coloquei o nome fictício Discovery, né? Então vamos jogar aqui, ó. É o mesmo sistema do foguete. Só que eu coloquei um foguete aqui em alta definição. Tudo combinando com o ambiente aqui do universo. Que eu achei que ficou muito perfeito, né? Eu coloquei os planetas. Coloquei vários... Você tem que destruir os sóis, tá? E pegar os planetas Terra pequenos. Porque só dá pra encostar nos pequenos. A gravidade do Sol, ele puxa você. A gravidade do Sol, os maiores. Então você tem que destruir eles. De preferência, sempre destrua. Os planetas Terra grandes não é possível chegar perto. Que a gravidade do planeta Terra empurra você pra fora. Tá? Então você pega só os pequenos. Pega os pequenos e destrua os sóis grandes. Que eles puxam você. Tá? Não encoste também nos sóis pequenos. Porque senão você vai perdendo energia, ó. Então esse é o seu objetivo. Você tem que pegar o máximo de... De sóis, tá? Combustível. Você aperta aqui uma tecla. Qual que é a tecla? Space. Pra ele poder acelerar, tá? E a tecla qualquer... Nem sei do teclado qual que é a tira aqui. No teclado eu não sei. Mas no controle aqui é o bolinho aqui, ó. Deve ser o... Ah, o botão esquerdo do mouse. Que atira. Eu achei que ficou muito lindo esse... Essa versão aqui da nave aqui. O que eu fiz aqui com os planetas de fundo assim, sabe? Tá? Tomar cuidado pra não destruir os planetas Terra. As bolas grandes. Porque você solta uma espécie de laser, um tiro, né? Aí você usa a propulsão do foguete para... Movimentar o veículo pra longe dos outros planetas, ó. Se ele estiver chegando muito perto, tá? Ó, ele tá sendo puxado. E tomar cuidado pra que a bola não atinja. Ó lá. Tá vendo? Retirou a energia. Tá? Vou deixar ele morrer pra vocês verem. Ó, ele puxa. Ó. Quer ver? Ó, ele puxa. Tá vendo? E vai tirando a energia. Não pode encostar nos planetas solar, tá bom? Aqui a te... Só a tecla aqui, ó. Essas duas opções de sair e pontuação. Que ficou preto aqui. É o original do jogo. Tá? Eu nem mexi. Mantive, né? Só pra vocês saberem. E essa é a última máquina aqui, ó. É a versão que eu coloquei de Star Wars. Né? Mas é o jogo original que tem nos videogames. Eita, bichinho. Os caras já saíram atirando. Tá? Coloquei as naves novas. Tudo em alta definição. Você tem que destruir todas as naves. Pra poder pegar essas bolas aqui de aceleração. Mas tem que destruir todas as naves que aparecem nessas remessas. Assim, ó. Tá vendo? Já peguei duas. Eu acho que na terceira bolinha ele já dá uma acelerada. Escapou uma. Tá? Todas essas naves que saem. Tem que ser rápido aqui no... Olha. Terceira bolinha, ó. Ele já acelera. Tá vendo? E assim você vai indo. Tem umas naves que são mais fáceis. Outras são mais lentas. Outras são mais rápidas. Né? São três modelos de nave. Apareceu essas azuis aí, ó. Tem essas amarelas. É. E as vermelhas que são aqui. Solta mais tiros vermelhos. As bolinhas vermelhas aí, ó. Tem que desviar deles. Olha. Escapou dois, ó. Por dois. Aí você vai desviando essas bolinhas vermelhas ali, ó. Fica de olho na sua energia. Olha. 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 Vai, 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 vai. Aí eu pego mais um, ó. Tá vendo? É tudo aleatório. As bolinhas vermelhas eu deixei elas redondinhas mesmo. Pra poder vocês visualizarem melhor. Só os tiros aqui que eu modifiquei. E vai indo até o máximo de fase que você conseguir chegar. E é isso aí, galera. Beleza. Então, se você quiser testar aí. Esses novos. Eu vou deixar ele morrer aqui, ó. Tá vendo? Morreu. Esses novos arcades. Que são jogos originais do próprio Sam Andres, né. Esse daqui do Star Wars aparece também dentro do videogame. Dentro da casa do Carl Johnson. Dá pra sair aqui normalmente. Tá. Dentro da casa do Carl Johnson também aparece. Né. Os caras adaptaram mais... Para ter quatro máquinas de fliperama. Ele também aparece aqui, ó. Nesse... No videogame dele original, ó. Vai estar também essa versão aí. E no outro videogame também. Beleza. Tá aí, ó. E eu acho que ficou muito bom. Link de download na descrição do vídeo. E então... Fui!